Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançou para onde né e aos pouquinhos a gente tá né se encaminhando aí para o final da série né o vulcão de Niobe aí completamente dominado né daqui ele não passa tá percebam que entrou um pouco de oxigênio aqui porque eu fiz uma mudança aqui em cima aqui na área da geração do oxigênio né que eu desconstruí o cabo aqui ó de de automação que tava ligado nessa bomba aqui para ela nunca parar para isso aqui só controlar a célula e aí quando eu abri aqui como tem tinha mais de mil quilos aqui dentro de oxigênio né baixou pela metade é o o vácuo do espaço ele só consegue drenar abaixo de 10 kg tá então é toda vez que ficava 10 kg o bloco cada vez expandia mais esse oxigênio esse oxigênio chegou até aqui tá mas aos pouquinhos ele vai saindo aqui tá não vai ter problema não como a é muito rarefeito né ele não vai afetar nada aqui na temperatura não vai mudar não é eu consigo manter a temperatura dessa bomba aqui só com essa água passando aqui dentro então tá tá tranquilo aqui essa parte tá o nióbio tá sendo retirado eu mudei esse sensor para 150 graus tá porque 130 é muito perto de 125 e ia fazer com que o nióbio ficasse muito tempo girando aqui dentro e não tem essa necessidade podia pôr até 200 graus para falar a verdade mas 150 tá ok e aí esse nióbio tá subindo a 150 graus tá ele primeiro tenta entrar aqui no no lançador interplanetário né não conseguindo ele passa direto e cai aqui tá a partir do momento que ele tá começando a acumular aqui ó já tem seis toneladas de nióbio aqui já acumulada tá ele volta para cá para esse carregador e ele retorna para cá para o sistema que eu fiz aqui um esqueminha aqui ó mudei aqui né eu puxei para cá e coloquei uma prioridade aqui ó coloquei uma ponte de trilho aqui ó para ter a prioridade o que tá no trilho primeiro só que para isso aqui não ficar ligado o tempo inteiro levando para lá material de volta eu liguei o cabo de automação do próprio lançador tá então o lançador tá quando ele ficar carregado ele vai mandar o sinal para esse cara aqui para ele começar a liberar o material tá então ele não fica ligado aqui o tempo todo ela tá carregando ficou quantos aqui 149.4 caramba por causa de se eu diminuísse isso aqui vai ser sempre 150 né com 200 quilos ele não muda ele não muda vai ser sempre 150 rádio raios para lançar então não faz diferença então coloca lá de novo nossa primeira carga de nióbio já deve ter chegado lá eu acho que já tinha chegado no episódio passado né ele já tinha lançado uma carga de nióbio deixa eu ver aqui termita termita já tá rolando aqui já tinha chegado uma carga já já fizeram duas produções aqui de termita vamos por subir 10 aqui para aumentar essa produtividade aqui da termita e do isolante e vamos para o planeta novo né em tostichos zero tá tostichos aqui não tem mais o que fazer por enquanto eu só vou deixar eles aqui que eu vou esperar acabar esse meu óbvio aqui ó porque a próxima arremessa de nióbio cheguei em 13 ciclos tá então vou esperar a bomba puxar aqui ainda tem duas toneladas por bloco aqui depois que ela terminar de zerar esse nióbio aqui eu coloco tudo para dentro do foguete e volto tá e volto com esse foguete aqui de novo para o planeta principal para ele buscar mais coisas porque nós estamos com um foguete né aguardando para pousar em nevasse para pegar as sementes que tem lá então vamos entrar aqui no foguete ver interior beleza é vamos liberar aqui os trajes da jana e do gabriel né são os dois que tem que descer não é o ketchup a jana e o ketchup então vamos desequipar o traje de chumbo da jana e do o ketchup beleza cada um vai vestir um ótimo traje aqui é cadeia janinha e o ketchup boa coloca o traje esse traje tá carregado jana claro que não né ela foi entregar ali legal só que como é que eu vou fazer aqui se esses trajes não estavam carregados em marcelo e agora vou entregar os trajes aqui pode soltar o traje de novo aí gabriel desequipar aqui que eu vou fazer então eu vou mudar aqui no mapa para para carregar esses trajes eu vou mudar daqui para cá para o alternador ligar né olha lá ver interior certo aí o alternador do foguete da do motor do foguete liga né e gera eletricidade aqui ó e aí vai carregar os trajes depois que estiver carregado aí eu desequipo eles daqui da estação e visto eles com os trajes enquanto vai carregando ali vamos selecionar aqui a jana e o ketchup perfeito só guardar os trajes encherem agora tá eu não posso descer com o traje sem oxigênio né mano não dá aí prontinho os dois trajes carregados agora eu simplesmente eu tenho que tirar esse traje daqui ó não mais fácil eu tirar esses dois da frente né então solta este e solta este jana você veste esse e ketchup você veste esse não jana porque que você tá fazendo isso comigo jana porque que você tá entregando o traje de volta na estação jana se eu pôr para entregar a traje aí ela vai pegar o traje vai entregar né cancela o pedido cancela o pedido cancela o pedido se o jogo deixar o cancelar eu cancelo bem não é sempre nessas horas né aí cancelei eu quero entender porque que ela tá vestindo o traje de de volta vamos ver vestiu a não está de sacanagem comigo vou desabilitar estação aqui vamos ver e esse traje aqui é do ketchup que não veio vestir ainda né Beleza o ideal é que eu desça eles sem eles estarem né cansados né igual o ketchup tá dormindo aqui agora vamos soltar o traje aqui de novo e vamos tentar fazer a jana vestir porque ela hoje não tá afim não hein mais uma vez agora vai ver jana agora eu confio em você era isso mesmo estação ligada não sei porquê mas tá entregando como é que tá o cansaço do ketchup ele está 100% de energia mano você tá de sacanagem comigo vem vestir esse traje logo e a jana tá enquanto a jana além de tá com energia em 64% ela ainda tá com status ali de né de velocidade ali o mano vai vestir o traje cara o que que tá acontecendo agora ele acordou ele voltou lá para dormir na cara de pau pegou o traje vestiu perfeito tudo certo agora sim todo mundo pronto vamos o foguete está rodando né enquanto foguete tá andando vamos cancelar aqui isso aqui ó mudar para cá aí pronto não posso enviar ainda peraí vamos tentar de novo agora sim vai primeira jana vamos pausar aqui vamos ver aonde nós vamos pousar porque eu preciso de altura né para esse o foguete tá aqui eu já sei que eu acho que não vai dar aqui pelo visto não vai dar eu tenho que pousar no local ó que beleza onde tem um tem que ser aqui ó tem que ser aqui aí eu consigo colocar o a plataforma do foguete aqui ó a gente só veio para pegar semente tá é só isso o objetivo aqui semente então a jana vem para cá solta pausa e agora envia o Gabriel tá tem que dar essa soltadinha na pausa porque senão o jogo não entende tá o jogo não entende você mandar os dois por algum motivo o jogo não entende ele fala ele entende que só foi um ela agora veio os dois na moralzinha vamos lá calma me dá uma visualização aí do planeta muito bom é bastante terra né tem nesse planeta lembrando muita coisa que a terra tem disponível temos biomas aqui interessante tem pipe ali é um bioma de floresta né é alumínio com terra e rocha ígnea mas vamos lá vamos desmontar os módulos e construir aqui a nossa plataforma para o Gabriel pousar essa bagaça e a gente já começa a dar continuidade aqui na exploração liberou aqui foguete plataforma vou colocar essa plataforma aqui ó perfeito solta pausa quantidade altura aqui tá 30 42 beleza é o suficiente só precisar de 35 e começa a escavar já mano vai embora abre aqui ó essa água aqui também não tem problema não embora tá já vou começar a liberar esse material a gente subir uma escadinha aqui mas não vai dar para subir agora escada que provavelmente ela vai derreter o ketchup você não escava como assim mano aqui ó você tem você gosta de escavar pronto aí cara não gosta de escavar só que faltava mesmo tô ficando mole boa plataforma feita aterrissar aqui vem Gabriel brabíssimo e aí o Gabriel é ver interior né do foguete cadê o foguete esperar pousar primeiro vai vai fazer magma aqui tá esse granito aqui tá gelado né esse planeta um planeta gelado lá planeta no geral geladão ela o magma que eu falei tá inevitável esse magma aí tá não tem não tem que fazer só que se eu colocasse a escada aqui ó ela já teria derretido a ideia era essa mesmo tá era soltar aqui essa água deixar isso aqui virar a vapor essa era exatamente isso mesmo tá não se preocupem aí agora que dispersou aqui a temperatura vamos fazer a escadinha para o Gabriel Gabriel cancela não ele vai construir de novo o módulo ver interior vamos entregar um traje eu precisava fazer pelo menos um painel solar né tem que fazer pelo menos um painel solar lá fora o Gabriel pode ir adiantando sempre esquece da energia ali no tempo para para os trajes aqui ó um dois painéis solares aí eu tenho que trocar esse módulo por uma bateria né não é isso ou os dois módulos por bateria tanto faz aqui para desmontar então ó um DC aqui os dois módulos então e aí vai ficar nessa altura aqui a cápsula né que a bateria vai ficar aqui embaixo eles só vão conseguir entrar quando eu tenho que habilitar lá estação porque senão é só posso habilitar depois tiver eletricidade na verdade né essa é a pegada ó aqui é o bioma de ferrugem tá aqui tem vinha de saleiro e e o broto brocoso é esses que a gente tá vindo atrás aqui colocar aqui para construir uma bateria módulo de bateria construir já vai ficar na altura ali e passei um de altura aqui na verdade constrói o módulo de bateria aí ok tá bom né quer entrar entra vou colocar aqui o painelzinho dois painéis é muito mais do que a gente precisa e eletricidade lá para dentro muito bom painel feito agora é só deixar eles vão acelerar aqui né porque aqui eles têm que construir aqui não tem jeito e aí depois a gente já liga os trajes lá e aí tem o basicão aqui da energia só construir esse cabo aqui eu já posso ligar como que é a luz solar aqui nesse nesse asteroide ele tem um pico de 30 mil o pico dele é isso mais ou menos 50% do painel 30 mil fazer três painéis então né pronto três painéis perfeito com isso acho que já dá para liberar já lá começou a carregar a bateria ainda não tá vendo ela tá descarregando ainda mais porque escureceu né aí vai descarregar mesmo por isso que ela tava descarregando que tava escurecendo show bom agora já tá carregando ó 1.2 1.5 agora beleza já tá carregando podemos liberar lá para recarregar os trás para os duplicantes ficarem livre para trabalhar né é preciso que o Gabriel volte para cá é ele aqui é ele mesmo vem para cá Gabriel vem para cá Gabriel desequipe o trás de chumbo e liga a estação liga estação Gabriel obrigado mas ligou aí boa entregou o traje mas já não entrou de trás né entrou toda a torta de equipe traje aí Jana e entrega um traje aqui aí os três ficam disponíveis não estão saindo porque não tem nada para fazer lá fora tá agora eu vou disponibilizar tarefas para eles lá fora agora vamos descer e vamos ver qual que é a pegada aqui vambora descer construindo a escada a gente tem uma visualização total ele sobe e desce rapidinho como é que tá a radiação desse asteroide aqui é bom ficar esperto 187 é pouco seguro tá então vamos fazer aqui um bloquinho de metal na verdade o urano empobrecido aqui ele é muito bom né para segurar a radiação coloca aqui assim ó quatro bloquinhos de urano empobrecido eu nem sei de onde veio na verdade de onde veio esse urano empobrecido hein eu trouxe dentro foguete não entendi enquanto eles descem vamos até a quad vamos dar uma ver como é que tá os nossos pips novos né vamos ver aqui eles estão já doutrinados devidamente doutrinados chance de ovo 35% eu poderia determinar já já botaram o ovo já tá vendo já tem ovo de cutia ali diferenciado mas eu quero cancelar aqui de treco e meter aqui já o quando o pipi Cadê o ovo dele se não tiver não aparece aparecia todos nós que mais para cá é perto do ovo do pipi eu acho quero ver como é que não não tem mesmo ainda não quanto não botar não vai não vai ter quero ver como é que eles vão entrar como é que ele vai traduzir o canto problema vai ser alguma coisa tipo cutia abraçadora tá ligado vai ser alguma coisa assim é e o caranguejo que eu queria por aqui né o caranguejo tenho muito interesse em colocar aqui tem que ser água limpa e nós temos água limpa dá para puxar água dessas turbinas aqui mas elas também estão carregando ali o o reator de pesquisa então não vamos puxar uma água limpa aí de outro lugar para a gente a gente também pode fazer o caranguejo o novo já né aí eu falei que eu acho que ia fazer os dois caranguejos aqui né nesse ponto eu mantenho esse aqui assim aí eu não tiro é se eu desmontar aqui embaixo vou ter que colocar mais coisa aqui em cima vou desmontar aqui ó e a gente vai tentar já fazer o viveiro nesse episódio aqui dos dois caranguejos novos o da cutia já tá ali no esquema né como eu falei lá eu acho que um caniço só é o suficiente talvez para um viveiro inteiro viu para um viver inteiro é tiver quantos porcento ela come dá para ver aqui ó caniço do caniço ela come vinte porcento do caniço o caniço para crescer quando ele tá no esquemão é ele demora dois ciclos ou seja ele cresce cinquenta por cento por ciclo elas te alimentam vinte por cento por ciclo então duas cotias por ciclo né alimenta duas cotias por ciclo um caniço né porque aí vai dar 40 por cento é isso mesmo dois caniço quatro cinco cotias dois caniço é dois caniço cinco cotias é isso mesmo acho que tá certo a minha conta é eu não queria abrir aqui porque vai soltar aqui esse hidrogênio mas também que se dane né Qual que é o problema de soltar hidrogênio aqui na base tem problema nenhum e aí eu vou tirar essa parte aqui de baixo fazer assim ó fechar aqui dá oito aqui certinho dá 10 dá 10 sobra um espaço aqui no meio é deu nove né e ele tem oito não é isso não é nove mesmo é aqui mesmo tá certo vai escada aqui no meio não e o bloco adiabático aqui assim tira esse cara daqui ó adaptador eu ia puxar coisa para cá mas eu desisti depois é essa porta aqui sai né a porta que saia desmonta aqui e aí eu vou entrar por aqui ó nessa altura vou entrar nos dois viveiros nessa altura e a gente vai fechar isso mais ou menos aqui ó que altura que tamanho vai ficar isso aqui ó aqui vai dar 99 blocos ó nesse tamanho é isso mesmo então vou fechar aqui ó nessa altura vai ficar certinho e aí sobrou um espaço aqui eu tenho dois viveirinho viveiro para fazer caranguejo de água e um viveiro para fazer caranguejo de madeira eles já estão aqui já vamos até o fundo vamos ver o que que tem lá no fundo desse asteroide Fiquei curioso como é que tá lá em tostício lá retirada acabou tá lá acabou agora a gente só vai aguardar esse nióbio aqui é ser carregado né não tem muito também né quando tem aqui ó tem quatro toneladas aqui a 170 só que ela vai baixando a temperatura é ao mesmo tempo na verdade o nióbio que tá aqui já tá 143 graus né o nióbio que tá aqui já tá já tá frio suficiente para sair daqui dentro é mais esse nióbio novo que entrou aqui agora que tá baixando a temperatura aqui aos poucos lá a turbina com uma turbina só aguenta quando a temperatura quando a pressão é muito alta dentro da câmara do vapor tá porque até esse vulcão aqui entrar em erupção de novo ele já vai ter resfriado toda a sala outra vez então é um ciclo de fato infinito aqui aqui é o ciclo infinito de fato tá levando em consideração que a gente tem energia solar e tal é o ciclo infinito tá tranquilo tá resolvido aqui nevasse eles estão descendo né vamos voltar lá para as criações então galera acho que eu esqueci alguma coisa aqui deixa eu dar uma pausa aqui a travou aqui um objeto errado aqui eu acho que eu não entendi direito o que aconteceu aqui peraí deixa eu tirar não peraí apertei botão errado é o inserte eu tirar isso aqui daqui eu tenho duplicante que tira isso aqui né tenho tarefa de esvaziamento aqui né porque simplesmente parou aqui o oxigênio e ver alguém limpar aqui caramba ainda bem que eu vim olhar né eu tenho 11 toneladas de oxigênio e o oxigênio tá para o Gabriel mesmo que que tava filha da mãe aí voltou Ok vamos ver o que aconteceu aqui de errado tá vamos ver o que que tem lá fora no meu não não é aqui Marcelo é aqui que tem no meu foguete aqui que tá só tem oxigênio 11 toneladas tinha uma bolinha de dióxido de carbono que ia matar todos meus duplicantes não sei se repararam mas os duplicantes ia morrer todos sufocados por causa de uma bolinha de dióxido de carbono agora tem que esperar pressurizar a cápsula de novo né infelizmente mas tá bom como é que eles estão aqui em nevaço já vamos pôr para escavar para os lados tá gente cadê as sementes cadê as plantas né tá aparecendo bom aqui tem sementes mas cadê o cadê o broto brocoso cadê a vinha de aqui ó vamos abrir para cá e para cá bom a semente da vinha eu acho que eu consegui encontrar aqui nesses nesses pontos aqui ó vamos abrir para cá também agora eu fiquei meio com medo hein porque isso pode me prejudicar muito né se o jogo me dá uma trollada dessa porque não cadê ó não tem cadê as plantas tá deixa eles lá abrindo vamos voltar aqui beleza já estão construindo essa área aqui aqui vai ter uma porta eu vou ter que passar uma escada né nessa área aqui nessa altura a gente poder trabalhar dos dois lados aqui tranquilo e aqui vai ter uma escada também isso aqui vai descer aqui e esse aqui vai descer aqui certo e aqui a gente já começa a fazer a desmontagem já do do material tem ainda mais um bicho que a topeira né tem mais um bicho que a topeira é aí boa estavam aqui que tava faltando tirar a ovo ali a topeira eu cheguei a pegar uma na impressora mas eu acho que ela morreu acho que ela morreu deixa eu ver se vai vir alguma na impressora aqui eu vou eu vou ter que ir no planeta das topeiras tá mas a topeira eu não sei se eu vou fazer ela não viu não nessa série aqui eu fiz os dois removedor de dióxido de carbono aqui mas não um cano para cá um cano para cá e para onde é que eu mando a água poluída e quantos quilos de água poluída tá passando aqui ó 9.7 9.6 acho que dá para plugar os dois aqui é possível fazer uma setinha aqui assim ó até aqui você vem até aqui e os dois vem até aqui uma ponte ó porque sempre vai ter uma entradinha para água poluída aqui ó assim e assim e aí essa água poluída entra no sistema aí ela tá sendo retirada para a planta para um monte de coisa aí e ela tá sendo reposta também aos poucos então tá tranquilo e agora eu tô com medo aí é do da sementes agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha remover aqui ó isso aqui vai sair acho que o esse cara aqui pode ficar na verdade se eu não me engano no vídeo que eu fiz lá a respeito dos caranguejos novos eu não lembro acho que era 140 quilos né acho que era 140 quilos a quantidade mínima de líquido para eles estarem dentro quem é que tá morrendo de fome não mano é não pô ele tá indo pegar material para entregar na é que eu coloquei sub-10 aqui ó mas acho que eu já fiz já o suficiente já de termita acho que eu já fiz já o suficiente deixa só ele almoçar tá tranquilo e eu até agora ainda não consegui a mutação do alface né o broto brocoso eu já tô com planos já dele para cá tá trazer ele para cá para essa parte de baixo aqui ó que aqui já tem dióxido de carbono já tá frio tá eu só trago o etanol para cá e já era só alegria tá então já tenho planos já de trazer para cá assim o sabe que eu tava querendo fazer também trocar o líquido resfriante daqui de água poluída para super resfriador que essa água poluída aqui não não tá dando conta não de resfriar o suficiente bota aqui um super resfriador coloca menos 10 já era tá mas primeiro tem que ver se eu encontro lá porcaria da semente né que agora tô com cagaço de não encontrar a broto brocoso aqui ó feijão brocoso ele vai estragar aqui ele vai estragar aqui Marcelo leva esse para a geladeira traz para cá comestível e ingredientes de cozinha e liga essa geladeira na energia tem que manter ele pelo menos refrigerado e susto poderia né poderia dar ruim aqui o negócio agora só falta vinha né só esses dois que eu vim buscar aqui ó tá aqui ó vinha de saleiro nice quanto mais eu pegar melhor né mas eu tenho que tomar cuidado porque depois que eu escavar o feijão aqui ele fica numa situação de né de apodrecimento a vinha não apodrece a vinha vinha tranquilo mas o feijão apodrece tentar pegar mais um feijão para cá porque só vem uma semente tá do feijão ela achei mais uma mais uma de feijão duas sementes de vinha entra aqui é perigoso galera é perigoso você perde tá você perde você não achar outro bioma de ferrugem gente GG conquista tá vamos ver se já dá para sair eu só preciso trazer para cá coloca aqui no máximo e eu preciso de semente de vinha aqui ó semente de vinha traz para cá vamos ver aqui feijão brocoso 92% ele tá perdendo 6% por ciclo ele tá perdendo então ele vai durar aqui dentro aqui dessa geladeira aqui do jeito que ele tá agora pelo menos 10 ciclo tá garantido trouxeram a vinha para cá tá trouxe a vinha para cá então galera eu vou vazar tá eu vou vazar tripulação aqui ó pimba mudar e vambora não arrisca não tá depois se precisar a gente volta tá para fazer as outras coisas por enquanto vamos só embora e esse lançamento eu tenho que fazer da hora de fora né agora gente já marquei lá para a eles perderam acesso à cápsula é verdade ó tem que tomar cuidado com isso tá eles não fazem parte mais da tripulação tem que marcar de novo porque eles desceram com a cápsula só que segurou bem a radiação ou assegurou muito bem entrou lá falta mais um então a gabriel vambora iniciar sequência tchau isso aqui vai derreter tá aqui vai derreter ninguém imaginou que ia ser tão rápido né esse asteroide aqui aí tá pomba tem o espera aí o câncer tinha um pedestal caramba não sabia que nas luas tinha relíquia eu vou usar de volta já que tá aqui mano caramba bicho eu pensava que só era nos planetas nos asteroides normais que tinha já que vai derreter tudo o meu fio aqui de novo né tá beleza vamos lá buscar essa relíquia lá por aqui ó um dois um dois três um dois três tem mais de uma aqui né remover vem para cá tudo mano que vacilo ah não derreteu a escada boa vamos gente que vocês estão esperando para ir lá achei que tinha derretido o cabo derreteu nada firme forte já tá lá já tem que fazer o pedestal lá dentro né onde é que eu vou fazer o pedestal fazer aqui ó desmonto aqui desmonto aqui aqui cabe um pedestal não né o traje mesmo a estação de traje não vou precisar dela agora para construir os pedestal e rapidão são quantas relíquias tem lá eu não vi três é que isso foi aquele esquema lá que eu comentei né que os desenvolvedores fizeram para você sempre conseguir terminar né ó tá vendo veio três xícaras de escritório só que veio arte moderna e tecnologia arcaica também tá vendo a maneira aí que os desenvolvedores desenvolveram né para para você sempre conseguir terminar a conquista da arqueologia cósmica que antigamente você tinha a chance de não conseguir todos os artefatos então a tecnologia vem para cá 9 e arte moderna 9 e traz as duas xícaras também que nunca se sabe né vai que essas xícaras aí estão contando eu poderia fazer análise aqui mesmo tá mas eu quero embora como é que tá o feijão aqui 86 por cento tá esse feijão eu já tenho que plantar ele lá o mais rápido possível tá na verdade eu acho que eu consigo plantar ele aqui dentro viu eu acho que eu consigo fazer esse macete aqui quer ver desmontar porque aí se eu não me engano acho que eles era acho que tem um acho que esse macetinho funciona ainda viu que eles era a o tempo dele de decaimento então tipo se ele mesmo que ele fique ali murcho tá ele ele não estraga ele não fica estragando ele conta com uma planta e aí caso ele caia dali ele cai como como a semente de novo a 100 por cento acho que é um acho que isso funciona ainda deixa vamos fazer o teste aqui agora agora é uma pode ser horta normal o broto brocoso é três de altura agora eu não lembro se for a gente vai ter que mudar ele lá para cima e se esse bloquinho tem que tirar tipo daqui ó daqui o feijão brocoso ó tem o quatro vamos fazer o teste aqui ó tem alguém aqui plantar rapidão tá ele vai ficar como temperatura inadequada sem sentar sendo regado tal mas até ele cair ele vai ele vai renovando ó tá tá vendo falta fertilização e irrigação e ele fica aqui ó tá vendo ele não tem nenhuma porcentagem tá vai chegar uma hora que ele acaba né saindo daqui sozinho só que ele vira semente de volta não entregou terra ali nele inclusive terra 2 graus tá é é isso gente embora era só para testar mesmo então se vocês quiserem manter aí vocês não tiverem como lidar com uma planta e vocês não quiserem perder ela façam isso aqui ó tá deixa ela numa situação plantada que ela não estraga né porque aqui dentro aqui o broto pode estragar mas como eu vou embora tripulação vambora chega volta para casa tá todo mundo aqui dentro já tá todo mundo Gabriel acabou de entrar nenhum duplicante por lá de fora iniciar a sequência de lançamento tchau agora sim boa mas essa foi por pouco hein caramba bicho lá magma não tinha nada de mais não cloro aqui muito gelado né tinha nada demais não uma fuma aurora de cloro aí saiu basicão ficou xícara lá não tem problema muito bom vamos embora para casa eu pausei aqui a gravação não sei exatamente aonde eu pausei mas eu tô limpando aqui a área aqui do é daqui do broto aqui que eu já tô voltando caramba agora eu não sei exato pera aí que eu vou eu vou ver aqui a gravação que eu vou ver a onde é que eu pausei que eu não sei a parte que eu cortei o que que eu falei que eu cortei que coisa eu volto e falo de novo eu tenho uma pausa gigante aqui pera aí que eu já volto calma aí tá beleza descobri eu voltei aqui onde é que foi que eu pausei foi o seguinte eu voltei aqui e fiz o encanamento aqui ó para trazer o super resfriadora foi isso que eu fiz tá voltei aqui ó e fiz o encanamento para trazer o super resfriador para cá porque eu vou trocar né essa plantação aqui para feijão tá na onde der para trocar que eu vou trocar então é por isso que eu cortei esse cano aqui ó tá para ir gastando toda essa água que tá parada aqui ó no momento e aí eu vou trocar isso aqui para super resfriador ó inclusive já foi ó já limpou aqui o cano vamos desmontar aqui a saída de líquido e aí eu já posso plugar aqui a ponte para entrada do super resfriador aqui ó dessa forma muito bom hein resfriador aí 100% então eu não sei porquê mas tem duas bolinhas de oxigênio líquido dentro do cano tá eu vou deletar as duas aqui não sei de onde veio mas veio aí vou fazer os canos aqui de volta aí pronto né que senão elas vão me atrapalhar lá na frente deixa eu ver se tem mais oxigênio líquido aqui não cara eu não sei como é que entrou esse oxigênio líquido aqui tá faça a mínima ideia ó já estão construindo encanamento perfeito 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 tudo certo e aqui eu vou poder baixar bastante agora a temperatura desse cara aqui ó menos 6 eu posso por menos 10 aqui agora menos menos 10 dá para colocar para colocar menos menos 15 aí vai a 29 e o trigo das neves vai até menos 55 e o feijão é quanto feijão vai molhar lá dentro da cápsula do beleza o feijão feijão vai até menos 25 de 0 a menos 25 ainda por cima ele é chato né menos 25 a 0 ele vai tá ok deve estar chegando super resfriador agora beleza vamos deixar essa temperatura baixar bem tá agora é o super resfriador aqui é garante que a temperatura vai né baixar muito mais porque ele tem um calor específico muito mais alto tirar já essa ponte daqui ó já tá completo tá vendo menos menos um ó tá vendo e ele vai continuar baixando aqui a temperatura vai dar mais um giro ainda bem que ele já chegou aqui frio né tá aí eu preciso começar a trazer o que para cá adivinha que eu tenho que trazer para cá o etanol mano olha onde o etanol tá eu tenho que levar esse etanol até lá deixa eu ver o melhor caminho aqui para passar ele por aqui eu sei que já não vai dar por aqui eu consigo passar ele por aqui por esse meio eu desço ele por aqui tá já encontrei o caminho que eu vou passar o etanol mais ou menos deixa eu ver é já encontrei o caminho encontrei ele vai vir por aqui vai vir por aqui vai descer aqui aqui ele vai pular aqui ele vai entrar por aqui espaguetão vai vir por aqui tá eu tô evitando todos os lugares que tem dois canos tá pá para ser pulado aí desce aqui que eu não quero desconstruir cano para fazer isso mesmo é esse caminho mesmo que eu quero aqui vai ter uma ponte aqui aqui já tem um caminho para ele passar ele vai descer por aqui direto vai virar aqui vai vir aqui vai vir por aqui aqui ai cacete aqui que eles fizeram eu fiz né eu desconstruí o cano e a ponte junto eu fiz cagada ali mano e aí ele vai vir por aqui e vai parar aqui por enquanto depois a gente só conecta ali o que falta putz que que caiu aqui no chão água tá água consigo secar facinho até aqui porque senão vai parar o crescimento do e aí depois eu tenho que esvaziar manual é um saco esvaziar manual porque que não tá construindo não tem chumbo troca para alguma coisa que tem mano o teu desconstruir o cano em vez de desconto meu Deus do céu o que que eu fiz mano eu construí o cano em vez de desconstruir a ponte a ponte tá aqui ainda onde é que tá o foguete metade do caminho muito bom um ciclo tranquilão né tranquilo trazer a semente voltou a girar aqui é Marcelo é até aqui viu só só para te avisar tem que plugar aqui ó aí boa certo voltou a girar ficou uma bolha ali então essa ponte eu posso tirar já ponte de líquido aí desmontar agora tá certo e aí vamos começar a trazer as pontes aqui para trazer o etanol até aqui olha o rolê que você tá nota dando vai uma pontezinha aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui eu não tô confundindo não né é o o etanol mesmo né o cloro é o é a grama a grama vai dar um pouquinho de trabalho também é a próxima que a gente vai atrás provavelmente tem o balde também do pântano para ir atrás mas a grama vai ser meio chatinha e a vinha de saleiro a minha ideia é plantar ela aqui ó nesse ponto tá porque aqui eu consigo pegar aqui né um pouco de vou abrir aqui essa área talvez eu plante ela aqui ó tirar essa área e começar a tirar já esses blocos aqui tá que o cogumelo já já consegui fazer a mutação já porque que parou aqui a boa nafta eu acho que a boa nafta não sabe o que acontece às vezes às vezes acontece da nafta passar direto no reload do jogo e eu acho que é isso que tá acontecendo aqui tá vão pingar nafta aqui de volta para voltar por isso aqui deve estar parado faz um tempão hein tem que mudar lá esse esquema para fazer o mesmo que eu fiz lá em Tosticho Matheus tá vindo para resolver pinga aí Matheus muito bom aí voltou normal aqui beleza agora todos os trigos da neve agora aqui em cima aqui crescem tranquilamente tá só que o broto ele tá de dois de altura né então vou ter vários lugares aqui que eu não vou conseguir plantar ele mas nessa parte central aqui eu consigo inclusive eu não preciso mais dos robô minerador aqui né eu tinha colocado aqui que tava dando problema de fazer blocos de gelo mas parou pelo visto então não preciso mais dos robôs mineradores aqui não tá parado o crescimento por irrigação Ué mas e essa água parada aqui será que eu vou ter que pôr uma ponte aqui para falar que tem que dar continuidade na água não não precisa eu vou colocar só de sacanagem só para ver porque não era para essa água tá não tem uma coisa errada é irrigação mesmo tá parada é como se a água não entrasse mesmo vou colocar uma ponte aqui só de sacanagem só para ver sim ó só para enganar lá inclusive eu tô trazendo o feijão brocoso para cá porque né ainda por cima ele usa terra né então já tá tudo feito ah só porque eu tirei a porcaria do negócio daqui fez um bloquinho de não tirei ainda mas fez um bloquinho ali de gelo ali rapaz não é que foi isso mesmo ela esvaziou todos os canos tá bom desmonto essa ponte pronto foguetinho retornando já com o material ali dentro aí deixa eu desconstruir essa bateria aqui e eu tenho que tirar a roupa deles esquece sempre esquece de tirar a roupa deles Opa deu ruim aqui rapaz que que tá acontecendo aqui um peraí de onde veio esse dióxido de carbono putz já sei de onde veio meu Deus do céu veio dos não não veio ok da onde veio esse dióxido de carbono gente temos um problema putz veio daqui veio do dióxido de carbono Nossa olha tem 25 toneladas de dióxido de carbono aqui ó 25 toneladas de dióxido de carbono meu amigo que que eu fiz aqui deixa eu fechar aqui para se não não dá para fechar só se eu trocar aqui mas aqui eu não consigo colocar uma junção nesse ponto aqui eu não consigo colocar uma junção deixa eu tirar a roupa aqui do Gabriel desequipar o traje dele e mandar ele voltar Gabriel ketchup ir para cá bom pelo menos ainda tem trás ali mas eu não tinha colocado um filtro aqui eu tinha colocado um filtro aqui oxigênio acerto o filtro acerto tá correto tá correto porque quebrou não tem filtro tá filtrado que estranho tá vamos tentar reparar essas estações de traje eu não sei agora não sei que aconteceu aqui não achei que tinha sido dióxido de carbono mas não foi não mas esse dióxido de carbono eu já sei de onde veio pelo menos dá para resolver ali vamos só secar essa água aqui essa água aqui e aqui beleza sequinha aí tudo seca aqui também beleza tá tem mais lugar aí para vestir traje Ok agora esse dióxido de carbono tem que tirar daqui mano é esse dióxido de carbono ele tá vindo do foguete é tá gelado esse dióxido de carbono traz sei lá atrás aqui ele para fora mesmo meu amigo vai ter que colocar ele tipo no lugar aqui onde eles não consegue alcançar de novo colocar tipo aqui assim ó fazer um murão aqui e aqui eu finalizo com um dispensador automático pronto resolvido tá eles trouxeram as sementes e aí eles vão conseguir resolver aqui as estações que o que que é que tá acontecendo não tá entregando traje aguardando traje de chumbo traz de chumbo desgastado Ok tá faltando os trajes de chumbo desgastado cadê porque que ninguém tá trazendo ai meu deus odeio quando acontece tipo de coisa vou limpar aqui ó essa água aqui ok ó você tá com traje errado Gabriel desequipa o traje e a Jana também desequipa o traje e isso volta para casa aí vocês não saem mais sem traje porque que perdeu a característica de entregar traje aqui agora que eu percebi ó por isso que eles não estão vestindo os trajes porque não tá entregando mais os trajes tem e agora tá consertando os trajes quebrados ó beleza ok tá vamos lá embaixo acho que aqueles vão dando um jeito aqui agora só essas estações quebradas aqui essa estação de ela é feita de urano empobrecido acho que eu não tenho eu não tenho para consertar por isso que tá daquele jeito ali vamos trocar o material é cobre eu devo ter né na verdade eu tenho tudo sim pô tenho tudo tá de brincadeira comigo esse jogo né tá vamos plantar ali o que tem que ser plantado mas muito estranho o que aconteceu aqui viu muito estranho o que aconteceu aqui cadê vamos lá o que que tem chegando aqui pra mim ok tá já acabou a água toda daqui vamos remover a maior parte desse material aqui assim ó ô Frank por que que você fez uma base ah tá eles estão construindo os canos não tem problema não mas agora esse negócio aqui do do dióxido de carbono podia ter zoado a base hein na verdade zoou né eu esqueci completamente do dióxido de carbono que eu tava trazendo do asteroide gelado vamos lá em tostício para finalizar acho que já puxou tudo aqui que tinha para puxar né não ainda tem ainda esse aqui tá 150 baixando a temperatura 151 ela e o que tá aqui dentro tá quanto 157 conforme vai girando aqui vai baixando a turbina tá fazendo o trabalho dela porque não tá puxando mais nada aqui e a próxima atividade 4.1 me parece que se eu colocar isso aqui a 160 graus para retirar eu tenho um loop perfeito aí de temperatura né se eu colocar para retirar o material a 160 graus eu tenho um loop perfeito de retirada do nióbio aparentemente ó porque esse nióbio aqui ó tem 4 toneladas aqui mas ele já tá 136 graus ó esse nióbio aqui eles vão remover e aí eu vou jogar esse nióbio aqui para dentro da do do foguete e vamos embora né esses daqui partiu casa de volta que eles têm que buscar mais material igual fizeram em nevasso lá em nevasso lá já tá ok já voltei com material vamos voltar até a quad eu preciso identificar os aqui ó preciso identificar os os materiais né aqui eles vão construir depois não tem problema para eu tirar o dióxido de carbono maluco eu tomei um susto esse dióxido de carbono vai descer todo lá para baixo eu liguei já lá né os removedores de dióxido de carbono acho que eu liguei sim acho que faltava só eletricidade mas acho que eu liguei vou dar uma conferida olha o tanto de dióxido de carbono já aqui embaixo é já tá removendo perfeito mas talvez esteja dando uma travada é mais ou menos tá removendo sim ó lembra que eu falei que essa água aqui ela ia sair aos poucos tá acontecendo tá acontecendo então tá tá funcionando aqui ó tá removendo sim o dióxido de carbono 300 gramas mais 300 aqui 600 gramas por segundo bastante coisa e agora eu preciso resolver o problema dos trajes aqui né ah tá consertando agora agora ele veio consertar o traje ó agora tá então conserta as outras também então essa do urano empobrecido deixa eu verificar aqui se eles têm acesso ao urano empobrecido pode ser isso que mostra que eu tenho ali urano empobrecido vamos ver onde é que ele tá tá dizendo que eu tenho 10 kg só então tá errado a marcação né por isso que eles não estão vindo consertar tem 10 kg ali e só né é o que tem é o que tem então tá vamos trocar o material dessas estações ó tão consertando aqui ó aqui tá ok porque eu tenho cobre cobre eu tenho lá consertou beleza boa detalhes né detalhes que acontece aí no transcorrer aí da base né como eu sempre digo né jogos de gerenciamento são feitos para gerenciar né vamos colocar aqui subir 10 também para consertar isso aqui é do que cobre também cobre eles conserta agora esses aqui de baixo que eu fiz e não sei porque de urano empobrecido vamos desmontar tudo na verdade eu só preciso desmontar um e eles consertam o resto né aí beleza agora estão tendo traje para sair ok é sabe que tá faltando também tem que tá faltando traje aqui dentro porque eu tirei vários trajes daqui que ficaram dentro dos foguetes pode ser isso também vamos colocar para fazer aqui mais uns 10 trajes de chumbo porque eu não fiz traje a mais aí beleza eu desconstruí uma estação e aí teve urânio empobrecido suficiente para consertar as outras ó bom então é isso eles já começaram aqui a remoção do trigo das neves aos poucos eles vão tirando aqui então já vamos começar a plantar já o feijão um feijão plantar quem tá tá sufocando três sufocando quatro sufocando o what eles entravam aqui não conseguiu mais sair e ai meu deus como é que eu consegui fazer isso sai todo mundo tá aí correndo 10 sufocando é todo mundo tirou o traje aqui para entrar aqui meu deus do céu isso vai ser um barata voa agora bem no finalzinho do episódio vamos ver eles saindo de lá corre todo mundo sufocando é qual que é o problema aqui o problema é que eles vão sair daqui e eles vão se queimar sem o traje todo mundo tirou vamos ver o que vai acontecer vai vou deixar rolar eles foram respirar em outra cabine que tinha oxigênio já lá beleza ok tá eles foram inteligente agora hein eles eles me surpreenderam agora ver interior beleza eles foram respirar na cabine aqui fora aqui é mas e agora vocês têm que ir embora mano todo mundo saindo correndo aí barata voa é tem um caminho sim voltando por aqui ó ela todo mundo sem traje aí que beleza ela foi respirar ali ó aí todo mundo volta para casa meu amigo que doideira quase em tá esse aqui tá morrendo de fome porque eu coloquei ele para fazer análise aqui é o Pedro né mas deixa ele terminar ele aguentar tranquilo tem um ciclo ainda inteiro beleza ele termina aqui de boa e aí terminando essa daqui tá faltando poucas relíquias né tá faltando poucas caramba hein ia morrer todo mundo sufocado aí beleza escaldando tem gente sem traje ainda pirulha Cristiano aí não aí não mano você entrou aí no bagulho aí sem traje mano esses duplicantes vou te falar viu cadê ele já foi já foi tem mais alguém sem o traje que tá pirulitando por aí o Frank aqui ó também tá pirulitando ó vai lá para dentro tem que fazer isso aqui porque eles todos ficaram sem traje que eu esqueci de desativar o o sensor de traje lado da volta do foguete tá ele terminou de analisar ele foi pegar a última xícara lá mas xícaras eu já analisei né 9 aqui ó beleza escaldando mais um Gabriel ketchup agora é acontece gente às vezes pode do controle a coisa né se você não desliga a estação de traje dentro do foguete quando eles entram lá com é sem traje né eles tiram o traje na entrada e depois não consegue sair né porque a estação tá tá habilitada ainda mas não tem traje disponível é ok peraí cadê eu já plantei o feijão não não plantei fui plantar mas deu erro né na hora que eu por que que eu não consigo plantar aqui feijão brocoso original alô não consigo plantar ué tá de sacanagem deixa eu ver aqui dentro da da cápsula solta aqui ó eu não soltei os negócios aqui para fazer análise ainda remover e remover tinha esqueci de tirar aqui ó para eles virem buscar aqui os materiais alguém vem por favor fazer esse trampo aqui ah eu acho que eu sei porque eu acho que deve ter alguma receita com o feijão engatilhada vamos só conferir não tá desligado aqui ó tô fua apimentado ó no tô fome apimentado vai tô fula né então não aqui nenhum vai feijão deve tá aqui então não não tem receita de tofu também no fogão não vai tofu no fogão né se eu não me engano é no fogão vai tofu e agora eu tenho a porcaria da da semente eu não consigo plantar olha aí que legal esse aqui eu consigo esse eu não consigo agora eu tenho dois disponíveis para plantar não tenho não dá não vai eu acho que deve ter acontecido alguma coisa aqui mano não sei o que que é eu vou finalizar o episódio tá gente se vê no próximo episódio tá tudo certo tá tudo bem agora tá tudo estabilizado tá aí a gente continua daqui no próximo episódio eu vou dar um reload no jogo aqui beleza então já temos as sementes aí a vinha de saleiro e o broto a gente se vê lá valeu falou tem que o que fazer antes antes que estraga o broto lá né E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí